E há mais de cinco anos, moradores da Vila Ema, na zona leste de São Paulo, se mobilizam para que um terreno que abriga quase 500 árvores seja transformado em parque. Mas a área pertence a uma construtora que quer erguer um empreendimento no local. Morador do bairro há quase meio século, seu Rolf viu a Vila Ema nascer e se transformar. As prédios foram chegando cada vez, edifícios maiores, como se vê agora em toda a redondeza aqui, que poluiu e danificou também o trânsito e as áreas verdes. Mais de 400 árvores, algumas nativas, formam uma espécie de oásis. Mas a antiga chácara de imigrantes alemães agora pertence a uma construtora que quer erguer no terreno quatro torres de apartamentos. Chegou a construir o estande de vendas, abandonado depois que a prefeitura decretou a área de utilidade pública, em 2010. Sem uso nem manutenção, o lugar tem sido motivo de insegurança. O temor é pessoas que entram, porque às vezes você está descendo essa rua para pegar a condução aqui, sempre pula alguém. São pessoas que podem ser os vários de droga, alguém que pode surpreender para roubar. A construtora abandonou, então você está tendo problema de ratos, está tendo problema de mosquitos, de pessoas que estão pulando dentro do terreno, né? E tem insegurança, mas infelizmente não faz nada. Há cinco anos, moradores da vizinhança vêm se mobilizando para transformar a área num parque, cujo projeto já foi aprovado. Mas a prefeitura diz que não tem dinheiro para desapropriar o terreno, avaliado na época em 12 milhões de reais. No ano passado, essa área virou zona de proteção ambiental no novo plano diretor aprovado em julho. Com isso, a empresa só poderia construir em 10% do terreno. Só que antes da aprovação do plano, a construtora correu e protocolou o projeto na Secretaria de Licenciamento. Nesse caso, ela se vale da lei anterior, que diz que só é preciso preservar 20% da área. A causa dos moradores, por enquanto, está protegida pelo decreto de utilidade pública, aquele de 2010. Mas o prazo para que o terreno seja desapropriado termina em outubro. Agora a gente está aí nesse fim do decreto de utilidade pública e temendo que realmente a construtora vá em frente e destrua toda essa biodiversidade que existe aqui. A gente tem uma nascente, a gente tem água, a gente tem árvores que estão em extinção, protegidas pela lei da Mata Atlântica, protegidas por leis estaduais, leis municipais. Então, tudo isso não vale de nada. Procurada, a construtora Tecnisa não se manifestou sobre o aluno.